As pessoas têm uma ideia muito equivocada sobre o Che Guevara aqui no Brasil. Eles veem aquela foto, uma foto que foi difundida internacionalmente nos anos 50 ainda, no auge da Revolução Cubana, e imaginam um herói. Eles imaginam uma pessoa, inclusive os próprios comunistas na América Latina tratam de enfeitar essa teoria de que o Che Guevara foi um herói, um Cristo crucificado pelo capitalismo selvagem. Mas, na verdade, o Che Guevara foi um grande assassino. Ele foi um dos maiores homicidas da história, um dos maiores genocidas de que se tem notícia na história do mundo. Ele pode muito bem rivalizar, proporcionalmente falando, é claro, com Hitler, com Joseph Stalin, porque matou pessoas indefesas, porque matou pessoas injustamente, porque matou pessoas que, inclusive, acreditavam nele, na sua liderança, na sua força, nessa aura de herói que ele manifestava. Eu confesso aqui para vocês que eu mesmo, pessoalmente, quando adolescente, evidentemente, mantive durante muitos anos um retrato do Che Guevara na parede do meu quarto, onde lá dizia o seguinte, Ai que endurecer-se, pero sim perder la ternura jamais. Posso endurecer, ou tenho que endurecer, mas jamais posso perder a minha ternura, como se ele tivesse alguma ternura naquele coração empedernido. Quantos assassinatos ele praticou em nome da Revolução Cubana, da suposta Revolução Cubana, de encaminhar a população cubana para melhores dias, para melhores condições, para uma liberdade, que não aconteceu, pelo contrário. Eles tiraram Cuba de uma tirania e a colocaram sob a égide, sob o domínio de outra tirania, que foi a tirania comunista. Em 1959, quando eles ganharam aquela guerra de guerrilhas contra o governo lá de Cuba, Fulgêncio Batista era o presidente, mas também o Fulgêncio Batista era um ditador, porque ele já estava no comando há muitos anos, amparado pelos Estados Unidos. Então, quando você tira uma ditadura, o que preconiza é que você vai implantar um regime de democracia, um regime de liberdade de escolha. Não foi o que aconteceu. Quer dizer, não justifica você tirar uma ditadura para implantar outra ditadura. A alegação é de que não se poderia permitir que Cuba caísse novamente nas mãos dos exploradores, dos grandes capitalistas. Eles nacionalizaram tudo. As empresas americanas, as empresas estrangeiras, todas foram nacionalizadas. Todas as economias saíram do país. Hoje eles alegam que estão sendo vítimas de um boicote brutal nos Estados Unidos. E por isso, esse boicote, inclusive, já foi arrefecido na época do Obama. Barack Obama. Mas, enfim, não tem nada disso. O Che Guevara não é nenhum herói. E ele foi mandado à morte, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, pelo próprio Fidel Castro. Primeiro, o Fidel mandou ele para o Congo. Para fazer uma revolução no Congo, ele foi disfarçado, mandou rapar a cabeça, ficou careca. O Che Guevara chegou lá, irreconhecível. E foi comandar as tropas no Congo. Essas tropas que eram formadas por indivíduos atrasados, por indivíduos marcados pelo misticismo, eram impossíveis de ser comandados. Vou dar um exemplo aqui. Lá eles tinham, naqueles anos 60, meados dos anos 60, um hábito, é a fatua. O que é a fatua? É um tipo de crença que eles, através de curandeiros, de feiticeiros lá do povo deles, eles fazem uma oração e colocam uns unguentos nos soldados. Passam umas coisas assim, feitas com folhas de árvore e tal, e raízes de pau, nos soldados. A crença é de que uma bala inimiga, ao chegar na frente daquele soldado que foi benzido com a fatua, aquela bala chega bem aqui na frente dele e cai no chão. Ah, mas e... Porque isso é lógico, não tem cabimento. Mas e se ele for atingido? Não, a culpa é dele, porque ele não teve fé. Então não havia como se controlar essas pessoas. O Che Guevara teve uma dificuldade enorme nos primeiros meses, até que ele desistiu. Desistiu e voltou para Cuba, fracassado na Revolução do Congo. A ideia de Cuba, dele e do Fidel Castro, era expandir a Revolução por toda a América Latina e depois para o mundo. Eles tinham, depois eu faço a comparação com o Hitler, o terceiro Reich, quer dizer, proporcionalmente, porque eles são uma ilha pequena no Caribe, não conseguiram passar de lá, embora haja outras ditaduras comunistas em outros lugares do continente. Só que o Fidel tinha um grande problema lá em Cuba, que ele não contava com esse problema, que era o fato de que o Che Guevara era muito popular e estava se tornando mais popular do que o próprio Fidel. Ele era o comandante de uma das La Cabana, uma das prisões de Cuba, um verdadeiro centro de tortura e de morte lá no país cubano. La Cabana. Então ele mandou o Che Guevara para o Congo para se livrar dele. Ele sabia que não dava certo aquela Revolução. E aí ele volta. Quando ele volta, martirizado, humilhado, aí o Fidel disse, não, mas vai dar certo, agora nós vamos para outro lugar. A partir daquele local, nós vamos poder chegar mais longe ainda. Vamos para Bolívia, lá na Bolívia vai dar para expandir para a Colômbia, para outros lugares aí, tipo Paraguai, Uruguai e tal, Brasil. Olha aí. Eles financiaram os guerrilheiros aqui no Brasil. Guerrilha do Araguaia, os movimentos armados que atuaram em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, no Pará, foram financiados por Cuba. O Zé Dirceu, que é o grande guru do Lula, recebeu treinamento em Cuba. Inclusive ele voltou para o Brasil com uma cirurgia plástica, tem vídeo aqui contando sobre isso, aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia, onde ele mudou de nome, mudou de rosto e foi se refugiar em Cruzeiro do Oeste para dali implantar um núcleo guerrilheiro. Lá ele se chamava Carlos Henriquez, casou com uma senhora muito rica, Clara Beckmann, que é a mãe desse Zé Caio Dirceu, deputado federal nocivo à democracia. E o apelido dele lá também era Pedro Caruso, porque a Clara Becker, Clara Becker, tinha uma boutique, e as pessoas cantavam o seguinte, ele está de olho, é na boutique dela, ele está de olho, é na boutique dela. Era uma música muito famosa do Genevaldo Lacerda naqueles anos 70. Mas pessoal, quando o Che Guevara volta, humilhado, aí o Fidel manda ele para a Bolívia, meu amigo, vá morrer para lá, vá morrer para lá, vá fazer a revolução lá. E aí ele foi, foi para a Bolívia, foi fazer a revolução, o grande assassino de La Cabana, o grande assassino da Revolução Cubana, que matou covardemente inúmeros patrícios, de Fidel, não dele, porque ele era argentino, e muitos colaboradores da própria revolução, porque ele os julgou traidores em algum momento. Não encontrou amparo dos camponeses, não encontrou amparo nas cidades, não encontrou amparo nem dos movimentos políticos supostamente de esquerda da Bolívia. E aí foi para a selva, se refugiou na selva, foi ferido. Quando ele foi capturado pelo comandante Guelri Prado e seu grupo, que era um oficial das Forças Armadas Bolivianas, ele estava completamente em frangalhos, tinha sido ferido na perna, não tinha mais bota, não tinha mais vestimentas adequadas, estava andando com panos amarrados nos pés e, portanto, os pés estavam completamente destroçados, as plantas dos pés feridas pelo contato contínuo com o solo, pedregulhos e tal, cheio de problemas de saúde, infecções, ele era um cara que tinha problemas de respiração que tem que usar uma bombinha, ele tinha esse problema. E ele foi preso, não teve como fugir. tinha 11 guerrilheiros com ele apenas, levou um grupo de mais de 200 homens, os que não morreram, fugiram, se evadiram, encontraram mulheres, se casaram e talvez até hoje vivam para contar a história. Ele foi preso e ao ser encarcerado, ele pediu até por amor de Deus que não fosse morto. Aliás, no momento da prisão mesmo, ao levantar os braços, ele disse, olha, por favor, não me matem que eu valho muito mais vivo do que morto. Veja bem, o cara que matou tantas pessoas, o cara que tirou a vida de tantas pessoas, de tantas pessoas que suplicaram diante dele, não teve coragem de assumir a própria morte. E onde está a revolução? Revolução ou morte? que ele gritava que ele gritava com o Fidel. A morte só se for por acaso. Até mesmo na hora da execução, que foi determinado, ele era um terrorista, considerado um terrorista para as forças governamentais da época. Ele foi preso numa ação de terrorismo, segundo as concepções do governo boliviano. e, ao ser preso, ele disse para o Sr. Gary Hart, há muitas informações úteis, não me mate. Che Guevara ficou conhecido como o serial killer de Sierra Maestra. O projeto Verdade e Memória da organização Arquivo Cuba acusa Guevara de ter cometido diretamente 144 execuções. Em 1964, Che Guevara representava Cuba na Conferência das Nações Unidas em Nova Iorque. Nesse período, seu cargo oficial era de embaixador de Cuba. E ali, ele confessou Fuzilamos e continuaremos fuzilando. Em 17 de fevereiro de 1958, em Sierra Maestra, o camponês Eutínio Guerra foi julgado e condenado à morte por Ernesto Che Guevara. Ele foi acusado de traição. Este é o primeiro caso documentado de assassinato a sangue frio liderado por Che. Centenas de outros se seguiriam, de acordo com uma ampla reportagem do jornal Gazeta do Povo. No posto de juiz chefe do Tribunal Revolucionário, agiu dentro da fortaleza La Cabana, uma antiga fortaleza espanhola transformada em prisão. O fosso em torno das instalações ficou lotado de cadáveres. Foi em La Cabana que Jesus Carreira Zayas, de 27 anos, tombou em 11 de março de 1961. Deixou uma viúva de 20 anos e uma filha de seis meses. Zayas era comandante do exército rebelde. Após a vitória, passou a se opor a uma série de decisões de Che. Acabou detido, acusado de trair os companheiros. Seu assassinato foi conduzido por Fernando Flores e Barra, mais conhecido pelo apelido de Charco de Sangre, algo como Poça de Sangue. Uma escola enviou crianças para assistir à execução. Elas eram encorajadas a gritar Morte ao verme. O livro As Vítimas Esquecidas de Che Guevara de autoria de Maria Verbal relata as histórias de vítimas como Ângel Maria Clausel Garcia, Demétrio Clausel Gonçalves, Fidel Dias Merquias, Cornélio Rojas Fernandes e José Castiânio Quevedo. Na Sierra Maestra, por exemplo, ele se mostrou um verdadeiro serial killer, afirma a escritora. Em 1957, durante as atividades da guerrilha, escreveu para o pai. Hoje, descobri que realmente gosto de matar. Em Cuba, Che Guevara era conhecido como El Chancho, o porco. Segundo seus contemporâneos, ele não gostava e não tomava banho com regularidade, razão pela qual exalava sempre um cheiro insuportável. Para ele, o verdadeiro revolucionário tinha que aprender a conviver com os próprios odores corporais. Mário Teran, o soldado boliviano que em 1967 matou o guerrilheiro Ernesto Che Guevara, morreu recentemente, com 80 anos, vítima de doença prolongada. Da execução, participou também o comandante Guéry Prado. Mas aí o pior vem depois. Depois que ele foi morto, ele passou a ser cultuado como se fosse Jesus Cristo em La Higueira, onde ele foi encarcerado, em onde ele foi morto. Em La Higueira, ele foi encarcerado como ele foi considerado Jesus Cristo. Dizem que tinha lá uma semelhança no rosto dele, ele estava lá estendido, fizeram uma foto dele, uma pessoa que fez a foto. E foi inclusive esse rapaz, fotógrafo, que depois deu pistas juntamente com um médico legista que assinou o laudo da sua morte, de onde ele teria sido colocado. Mas a princípio o governo boliviano entendeu que ele deveria ser sepultado num local incerto e não sabido para evitar exatamente essa cristianização, para evitar Romarias, a transformação desse cara num mito. Mas terminou acontecendo. Isso foi em 1967, pessoal, esse fato. Ele foi morto no dia 9 de outubro de 1967. em 1995, o médico legista veio a público através de um livro do Lee Anderson, que é um biógrafo muito conhecido, e disse, olha, está lá na pista de voo, no campo de aviação de Laiguerra, ao lado da pista. Foi enterrado ali numa cova comum com outros guerrilheiros. Foram lá, se cavocaram, se cacavearam a cova, tiraram, fizeram lá o laudo necessário para verificar se eram mesmo os restos mortais do Che Guevara, transportaram para Santa Clara, um dos locais primordiais da Revolução Cubana de 1959. Foi a penúltima cidade a cair, e foi a partir de Santa Clara que se pôde chegar ao coração do governo Batista à Havana, chegar à Havana. Lá tem o monumento, os trens que foram descarrilhados, os soldados que estavam transportando armamentos e tropas para combater os revolucionários, eles, sob o comando do Fidel, aliás, do Che Guevara, colocaram explosivos na via férrea, explodiram, os trens descarrilharam, eles conseguiram dominar os soldados e trouxeram os caras para o lado deles através do convencimento. O fato é que o Che Guevara foi sepultado em Santa Clara porque ele tinha uma identificação muito grande com a cidade e hoje todas aquelas questões monumentais da Revolução Cubana ligadas a ele estão ali. Mas é inegável, tem inclusive um livro aqui do Brasil do Flávio Tavares que é um jornalista comunista, inclusive ele tem vários livros de convicção comunista, são livros interessantes que dão um testemunho muito importante sobre o período da luta armada no Brasil dos anos 60 e ele tem um livro que fala sobre as várias mortes do Che Guevara e ele coloca lá que foi o próprio Fidel que mandou o Che Guevara para a morte. Então é isso, pessoal, se você gostou desse vídeo deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, a Lenda Notícia.